Oi, gente! Está começando aqui mais um vídeo dessa bobeira de canal. Gente, no vídeo de hoje... Sim, é o meu cabelo. Não, eu não vou pintar, não vou fazer nada. Eu vou passar pela transição da cor. Sim... Olha como que tá. Olha isso, gente. O cabelo tá todo quebrado. Ah, eu gostei, sabe? Da fase de ser loira. Agora de ser rura. E chega. Chega uma hora na nossa vida que a gente cansa. E sim, gente, eu cansei. Eu cortei bastante minhas pontas. Porque tava muito espigada. E, ó, aqui no meio... Dá pra sentir o cabelo quebrado. E... Tá me incomodando. Por isso que eu resolvi passar pela transição da cor. E eu não vou pintar de castanho, sabe? Que é a cor do meu cabelo natural. Que é um castanho claro. E eu não vou pintar. Porque eu gosto de ver... Se tá crescendo. E ela assim pintada, dá pra ver. Olha. Gente, tá muito feio. Vou tentar fazer uns negócios aí. Projeto Rapunzel. É... Agora eu vou lavar. Vou fazer uma misturinha ali com o creme. Aí eu volto aqui pra pintar pra vocês. Peraí. Agora que apareceu o calendário... Dia 31. Vai fazer um mês que eu pintei meu cabelo. E sim, gente. Eu já enjoei. Eu sou dessas. Então, vou deixar meu cabelo crescer. Aí depois eu vou pôr uma foto aqui. Do meu cabelo natural. Que eu já passei pela transição da cor uma vez. Que era pra tirar o loiro. Agora eu quero tirar o loiro, mas o ruio. Porque o loiro tá aqui embaixo. Uma loucura. Então é isso. Agora eu vou lavar. Não vou falar muito aqui. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, entendeu? Aí eu tenho que fazer uma caninha. Né? E é isso, gente. Agora eu vou lavar. E depois eu volto aqui pra mostrar a misturinha que eu vou fazer. Vou começar com o que eu tenho aqui em casa, né? E... Depois eu vou na farmácia comprar umas ampolinhas. Pra pôr no creme também. Vou colocar esse cabelo lá nos pés, entendeu? Pra tirar logo esse vermelho aqui. Que... Ai, eu tô injuriada. E é isso. E bom, gente. Eu já lavei meu cabelo. Só com shampoo. E... Deixa eu ver. Ai, sou muito esquecida. É a idade. É... Na minha misturinha eu vou pôr óleo de coco com o creme de tratamento. Eu nunca faço essa misturinha, gente. Mas eu quero começar hoje o projeto Rapunzel. É Rapunzel que fala? Não sei. Se você quer pro cabelo crescer, você nem gosta aí. Então, eu vou pôr aqui. Um pouquinho de óleo. Deixa eu pôr vocês aqui. Ai, gente. Eu sou uma péssima youtuber. E hoje eu vou pôr. É um pouco... O cara... É muito bom... E aí que eu tô com a mão ocupada, ó, dá pra ver? Ai, gente, ignora a minha pia, aqui eu já vou lavar a louça. Cabelo em primeiro lugar. Então, eu já tô aqui com o óleo, o creme que eu vou usar. Tá até acabando. Esse top, muito bom também esse creme. Vou pôr aqui um pouquinho. Acho que eu vou misturar. Esse é um creme que eu gosto. Esse aqui também. Então, é só misturar os dois que eu gosto. Acho que vai dar bom, hein? Vou usar um pouquinho, ó. Aí vou misturar aqui. Hoje é dia 25 de janeiro. Então, eu tô começando hoje. Tchau. 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 E vou pôr mais um pouquinho de creme. Será que pode misturar resto de creme dentro do pote? Tchau. Eita. Eita. Tem que pôr bastante. Tem que sobrar pra pentear. Mexe, 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 mexe. Bole, 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 bole. misturar bem o óleo de coco porque é ruim de misturar e ficar meio que boiando nunca fiz essa mistura não sei porquê acho que eu sou doida ó como ficou eu gosto e é isso eu não vou mostrar como aplique porque já tem um vídeo aqui de como eu cuido do meu cabelo a escova aqui no chão e é isso e daqui a pouco eu volto com o resultado pra esse vídeo não ficar tão longo e gente, eu acabei de passar a hidratação e o cabelo deu uma boa desmaiada tava precisando de óleo mas olha isso, gente olha o tanto que caiu eu acho que quebrou olha essa pontinha hum tá bem grande, ó meu cabelo tá quebrando outro motivo pra passar pela transição ai, bichão, tô com meu cabelo todo natural tá tão bonito mas depois a gente faz merda de novo e e tá tudo bem e é isso, gente daqui a pouco eu volto vamos ver o resultado agora é sério tchau nossa, ficou estranho isso aqui nossa, ficou estranho parece um fantasma voltei, gente depois de três dias não consegui mostrar o resultado mas eu vou falar ó, tô aqui no meu terceiro day after e eu exagerei no óleo no óleo de coco e o meu cabelo ficou pesado ficou pesado oleoso transferindo e muito baixinho eu nunca faço hidratação com óleo de coco então eu não sei a quantidade certa mas depois eu faço de novo com menos óleo então vamos lá, gente ai, que calor tô só no bigode então vamos lá o que eu comprei pra me cuidar mais do meu cabelo olha aqui como que tá como tá bem quebrado isso tá me incomodando muito, gente aqui na frente, olha esse cabelo não cresce ó, vou mostrar aqui o que eu comprei começar pelo creme eu gosto muito da escala sim, porque é barato ó esse é a potão do amor eu gosto de creme assim que é dois em um de tratamento e de pentear esse é meu preferido também e também comprei esse tônico de alho eu nunca usei vou fazer o teste de mecha se eu ficar careca eu vou pegar meu dia de volta aí ó aqui tá o preço foi dez mango tônico de alho ó para fortalecimento de cabelo ó aí aqui tem quantas aplicações ó, tudo certinho e ele tem que aplicar com o cabelo sujo porque tá aqui que tem que lavar depois e ficar duas horas com ele mas não vou conseguir ficar duas horas porque eu lavo meu cabelo cedo eu lavo meu cabelo de manhã aí tem que ficar com duas horas será que pode dormir com ele depois vou pesquisar e comprei três ampulas para colocar no creme aí eu comprei um de vitaminas A mais E mais B5 três em um que é isso aqui eu vou usar metade dele deixa eu ver se eu expo no creme esse aqui coloca no creme e esse é de óleo de rícino deixa eu ver no creme também adicionando no creme eu vou colocar metade que dá para usar duas vezes e o de jamborandi que eu gosto muito de jamborandi esse aqui aplica direto no couro cabeludo já com o cabelo limpo então eu vou usar ele vamos ver se esse cabelo não cresce e é isso gente aí eu vou mostrar eu aplicando não sei se vai dar para me aplicar isso porque eu vou aplicar à noite vou ver se pode dormir aí eu vou dormir com ele e é para fazer aquele aquele boom no couro né e é isso gente depois eu mostro para vocês como eu estou usando vamos ver se esse cabelo cresce aqui está muito feio meu couro está muito feio não adianta ter uma cor bonita o cabelo todo arrebentado e é isso gente espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau